Olá, eu me chamo Bárbara Piona, eu curso Estética e Cosmética na UVV. A minha professora orientadora é a Cintia Munhoz. Eu participo do programa de iniciação científica de forma voluntária, sendo que eu comecei bolsa estadual UVV e nos últimos meses eu migrei para forma voluntária. O título da minha pesquisa é a Associação do LED Azul e Drenagem Linfática Manual na melhora do quadro da acne grau 2. Vamos contextualizar o projeto. A acne é uma patologia crônica de etiologia multifatorial que atinge principalmente a unidade pilosebácea. Ela surge principalmente em decorrência do aumento da produção de cêbulo pelo folículo pilosebáceo, causando tamponamento desse poro, provocando assim a acne. O LED Azul e Drenagem Linfática possuem efeitos diferentes, efeitos fisiológicos diferentes sobre a pele, podendo assim atuar na melhora das lesões apresentadas no quadro da acne. O objetivo desse projeto é entender como as técnicas de LED Azul e Drenagem Linfática Manual vão atuar sobre o quadro da acne. A pesquisa foi realizada na Policlínica, contando com 7 voluntários com idade entre 15 e 25 anos, que é a idade onde tem mais prevalência da acne. O critério de exclusão foi não portador de acne e tratamentos com isotretinoína, antibióticos e qualquer coisa que possa interferir no processo da acne. Os voluntários foram divididos em dois grupos, de acordo com o número de lesões apresentadas, sendo que o grupo A foi feito apenas o procedimento de LED Azul e o grupo B foram realizados procedimentos de LED Azul mais Drenagem Linfática Manual. No total, foram realizados 10 sessões uma vez por semana, podendo observar na primeira sessão, na metade do tratamento e no final do tratamento, a melhora ou a piora do quadro. No grupo experimental A, onde foi utilizado apenas o LED Azul, houve melhora da hidratação cutânea, diminuição do robô e também pode-se observar melhora da quantidade de lesões apresentadas. O LED Azul tem função bactericida e o melhor comprimento de onda para ver a erradicação de bactérias é de 415 nanômetros. Aqui são algumas imagens do grupo A, onde foi feito apenas o procedimento de LED Azul. À sua esquerda, foi um voluntário, onde houve, na metade do tratamento, uma piora do número de lesões, seguido de uma melhora do quadro. Isso pode ser explicado pela faixa etária dele, onde a puberdade pode ter interferido no aumento dos hormônios androgênicos que pode ter causado a acne. Na imagem do meio, nós temos o voluntário 2, onde houve uma diminuição do robô, uma diminuição da quantidade de lesões. E, na terceira imagem, à sua direita, nós temos uma melhora da hidratação cutânea e uma diminuição das lesões. No grupo Experimental B, onde foi utilizado o LED Azul associado à drenagem linfática manual, nós podemos observar uma melhora do número de lesões muito mais expressivas do que só com a associação do LED em si. E nós podemos observar uma diminuição do robô e uma diminuição da inflamação. A drenagem linfática manual, nesse caso, ela agiu diminuindo a quantidade de sebo, acalmando a glândula sebácea e diminuindo as toxinas presentes no tecido. Aqui, à esquerda, podemos observar uma das fotos das voluntárias, onde houve uma melhora do quadro muito mais expressiva, onde houve uma diminuição do número de lesões. E, à direita, nós podemos observar uma diminuição do robô da pele, seguida de diminuição das lesões também. O que nós podemos concluir com esse projeto de pesquisa? Que a associação de LED Azul e drenagem linfática manual, elas possuem um resultado muito mais expressivo na diminuição das lesões do que só o LED em si, de forma isolada. Não quer dizer que o LED em si, de forma isolada, não vai ter tantos resultados. Porém, a associação é muito melhor. E aqui são os meus agradecimentos pessoais. A minha orientadora, a Deus, por nunca ter me deixado desistir.